Boa noite, camaradas. Tenho um privilégio enorme de ver esta casa cheia hoje, dia 28 de julho. Quero cumprimentar o António Costa, tu que és um dos nossos, porque esta casa também é tua, Odivelas, Loures, sempre foram territórios que tu sabes, sempre foste muito acarinhado, que sempre foste uma pessoa bastante estimada. Quero cumprimentar o Marcos Postrelo, Presidente da Federação, minha querida Susana Amadora, o Miguel Cabrita, Presidentes de Junta, a Edith Estrela, amiga também sempre do Conselho de Odivelas. Quero cumprimentar todos, sem exceção, hoje que é um dia de tantas emoções e um dia de que tanto nos honra ao Conselho de Odivelas e em particular ao PS Odivelas. Quero por isso cumprimentar em particular o António Costa, dizer-lhe que melhor que ter o António Costa uma vez no Conselho de Odivelas é ter duas vezes e no mesmo dia. E nós conseguimos-lo hoje. O António Costa esteve connosco às 14 horas na Mesquita de Odivelas, hoje que é o último dia do Ramadão para, na presença de tantos muçulmanos, presenciar a oração do Rabat, penso que é assim que se diz, ou do Hamat, hoje conforme disse que é o último dia do Ramadão. Por isso, melhor do que ter o António Costa uma vez em Odivelas é ter duas vezes no mesmo dia. Por isso, António Costa, obrigado por essa disponibilidade, por essa dedicação a que tanto nos habituaste. E por isso, quero dizer que a relação do António Costa com este território, ex-Conselho de Loures, aqui tão célebre pela caçada de Carriche, com a história do Burro e do Ferrari, que todos recordamos com saudade, e dizer, António Costa, que tens aqui muitos de amigos que palmulharam contigo essas ruas, eu, miúdo dos quais, com o Pimpão, com o Martins, com tantos outros territórios que te recordas, o Carlos Lourenço, o Luís Gameiro, tantos outros que aqui estão, não com o Edgar Vales, não me quero esquecer de ninguém, o Carlos Lérias, a Alcina Trindade, são tantos, peço desculpa que me esqueça de alguém. E quero, por isso, dizer ao António Costa que o Divelas é uma conselhia grata. É uma conselhia que olha para este processo com bastante responsabilidade. Isto é, o PS e o país vivem um momento único. Há uma emergência nacional que não podemos defraudar as pessoas, que não podemos defraudar os portugueses. E a disponibilidade do António Costa, neste momento difícil, é dizer, estou cá, contem comigo, estou disponível para liderar o país, para mobilizar Portugal, tem de ser louvada, tem de ser elogiada. Por isso, António Costa, essa tua disponibilidade sempre, eu penso que são despicientes todos os adjetivos que qualifiquem as tuas capacidades pessoais, as tuas capacidades humanas, as tuas capacidades políticas. Tens todas as condições para seres o homem certo, na hora certa, para conduzir não só o PS, como todos esperamos, como Portugal e seres o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Por isso, entendo que Portugal precisa de um líder com chama, com rajo, com alma. E tu tens tudo isso, nesse 1,70 e pouco que nos apresenta. Por isso, António Costa, quero dizer-te que conta connosco, acho que hoje, dia 28 de Julho, termos uma casa tão cheia, com tantos militantes, com tantos simpatizantes, quero dizer-te, conta connosco, com o Marcos Pestrelo na FAU, que tanto tem estado ao nosso lado, para Lisboa dar-te a vitória, dar essa grande vitória que tanto mereces, e que Portugal e os portugueses tantos precisam. Boa sorte, conta connosco, conta com a Adivela. Vai azar da palavra? Peço muita desculpa, e com a nossa querida Susana Amador, candidata ao Departamento Federativo de Mulheres Socialistas. Foi um grande lapso, tenho-me a potenciar, desculpem. Força Susana, viva as mulheres da FAU, viva o PS, conta connosco.